Música Fecha os olhos, aleluia Oh, aleluia Bendito é o nome do Senhor Te adoramos Pai Música Amor maior não há Minha vida pra te adorar Sem nada em troca perdi Se fez sacrifício por mim E eu, quem sou eu Pra chamar de Pai O grande Rei dos Reis Na cruz se entregou Por mim o pecado Sou alvo deste grande e poderoso amor Oh, glória a Deus Adore Brasil Senhor Oh, 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 oh Amor maior não há Minha vida pra te adorar Sem nada em troca perdi Se fez sacrifício por mim E eu, quem sou eu Pra chamar de Pai O grande Rei dos Reis O grande Rei dos Reis Na cruz se entregou Por mim o pecado Sou alvo deste grande e poderoso amor Oh, 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 oh Te entronizamos Santo Toma este lugar No meu coração Eita Deus Te adoramos Pai Não há outro Santo Te entronizamos Santo Toma este lugar No meu coração É teu E eu Quem salveu Pra chamar de Pai O Grande Rei dos Reis Na cruz Se entregou Por mim um pecado Somal este grande De poderoso Amor Aleluia Aleluia Amor Não há outro Santo Amor Santo Te entronizamos Santo Toma este lugar Aleluia Aleluia Adore Brasil Senhor Só o Senhor é Deus O Brasil é de Jesus Cristo Aleluia 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 Sempre Foi um pecado Sou mal Nesse amor E eu Quem sou eu A chama de Pai O grande Resumei E a cruz Segredo Por mim o pecado Sou mal Esse grande E eu Quem sou eu Para chamar de Para chamar de Pai O grande Rei dos reis Na cruz Se entregou Por mim o pecado Sou alvo deste Grande Grande Poderoso Eita Deus Receba a nossa adoração Aleluia Te adoramos Pai Te amamos E a cruz Dei Quem sou eu A cruz E a cruz Dei A cruz E a cruz E a cruz A cruz